E aí pessoal, beleza? Eu tô aqui trazendo mais um Survive Games, um vídeo de Survive Games E eu tô aqui com a textura do BielPvp, que é um amiguinho nosso aí do YouTube E amigo meu também, assim, não de perto, mas virtual E minha amarradura não carregou Como assim, o amador não carregou? Ferrou, velho, eu vou ter que caçar algo Então, mano, a textura dele tá muito louca, eu vou deixar pra vocês baixarem aí Talvez, eu vou falar com ele, ele disse que não pode me passar pra ninguém, eu sou burro Mas eu vou falar com ele, eu vou ver se ele deixa eu colocar na descrição aí o link da textura dele Ou então, é, quando ele for liberar, olha só Ah não, credo Caraca, velho Errou pra mim Eu ganhei a amadura agora, velho Caraca, velho, o cara não parou no segundo Ele corre agora, vai que ele tem que matar ele, vai que ele tem comigo Ah que beleza Tá bugado, não quer pegar o site rápido, pega rápido, por favor Pega isso aí Isso aí, nóis Beleza Botei pro cara do baú Pra É Comer Então o pessoal tem a textura do bioppp e ele ainda tá construindo ela, acho que é a versão 1 Acho que é a versão 1 Acho que a versão 1 é Socorro, 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 socorro Caraca Caraca, maluco Ah, como é louco Deixa a vida, por favor Eu preciso, vou cheio, vou cheio, completamente cheio Vou cheio Olha o louco Mas essa era muito louca, vai ser louco Então eu preciso saber se vocês, tipo, não é copiar a textura dele, mas ele me deu a dica também De Revomir o d-pad, que eu acho que é mais louco Ou então, sei lá, vou ver o que eu faço aí O meu d-pad tá do mesmo Eu fiz a versão 2.1, porque a versão 2 bugou Ah, eu fiz a versão 2.1 Então vai ser 2.1 mesmo, não vai ser a versão 2, tá ligado Mas é isso aí Então, acho que já dá pra mim PvP-sar já Vamos matar todo agora Vamos ter um moleque aqui 2 Olha aqui o PvP Pô, que pariu o que eu pedi Vamos, vamos Vamos que a hora Vou conquistar nosso Ah, não, vou tentar pegar Ah, tá Caraca Eita, aí moleque, caraca, tô melhorando no PvP, vem Na moral Caraca, maluco Todos os baús foram refletidos Refletido 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 Que é mesmo É Instaurado Ah, não Mata, mata, mata Mata, mata Meu Deus do céu Matei Moleque sumiu Moleque sumiu Moleque sumiu Mano, eu acho que eu vou na espada de coisa Que ela tá muito bonita, velho É tão lindo ver ela assim, tá ligado Tem moleque aqui, velho Eu vi Olha uma tocha, velho Tô ficando bugado ali, é uma tocha Se não quer um nickname Agora sim É um nickname É esse aqui Só que não vai ficar lá na frente Qual o nome dessa guria MC Guria não Guri MC is your name Não, por favor Volta E guri Caraca Como ele é que me mata Ah, socorro Estou totalmente nu Ah Socorro Eu fingi que eu vou correr Ah, socorro Eu vou correr aqui Socorro Estou com medo dele Estou com medo Caraca Ô, bom Fui encheado Meu Deus Subiu Ah, vou pegar as coisas aqui Comida Não, não inventaram Doutor, não acredito Ah, primeiro que faz isso Rápido Cara, não vem não Não posso Por aí Que o Chunk Você não carregou por aí Só para o outro cara Só para o outro cara Eu só encontrei MC Até agora É por perto Deve ter uns engenheiros aí Deixa eu guardar mais comida aqui Que depois precisar Lá vem, lá vem Lá vem Vem, meu querido jovem Puxa, não vem não Vem, que está mais forte Que eu Como é que eu Caraca, eu estou cagando Aí, mano Falta dois Só falta aí Mais algum cara Que eu não sei onde Esse cara está Exatamente Mano 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 Caraca, maluco Eu tenho que ver Onde que está esse cara Vou transformar No Mario Deixa eu dropar o vídeo Aqui Depois dessa distância Aqui mesmo Pelo que o Maniart Que eu gosto bastante E vamos lá Ah, não Estou com speed Como assim Só porque eu sou VIP Que louco Eu não entendi Que porra é essa Eita Aqui Um minuto Da frente Acho que vai dar tempo Porque o cara Não quer aparecer De jeito nenhum Desculpa Se tiver um passarinho Tocando do fundo Porque esse passarinho Não estou aí Ó, dive Ele fica Cantando Quando eu estou Gravando Aí Olha só Eu não estava gravando Eu estava aqui Agora Estava fazer isso Comigo Eu não acredito Mano Agora que estou Lembrando Que droga Eu estou gravando Vídeo e 60 péssimo Tipo Máximo Doar 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 Tipo A mais de 60 péssimo Então menos Rapaceio chato Do caramba Na moral Ibama Venha logo Então Ibama Sei lá Ibama Que isso Você foi perdido Então É Eu estou gravando Se você tiver Eu acho que Não vai ter corte Nenhum aqui Porque Se tiver cortes Vai bugar Lá Então Eu nem sei Como é Vai ser Ai Te fumei Te fumei Te fumei Por favor É nox Xux É nox Xux Olá Opa 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 Olha só Como é que Tá o fogo Ali Tá muito No oscuro No oscuro Demais Mas é isso Mas é isso Pessoal Os portugues De que Like De que Like Mariot Que Nox Valeu Valeu Fui Marais Can rape exam Marais Marais Vamos Martinez liv� Oh Sun